Abertura Muitas equipes daquela que estão ali no quadro foram construídas por nós, campeões. Muitos daqueles jogadores ali, fomos nós que criamos, nós que fizemos o clube, criamos para o clube. Então, tem várias fotografias campeãs que com certeza, se não foi toda a equipe, 50% ou mais, nós que ajudamos a construir. E claro que dá saudade, né? Tu vê uma equipe como aquela de 2000 ali, é uma equipe fantástica, uma equipe que tem ali, que tem um ataque com o Tita, com o Roberto, com o Bismarck, com o Edmundo. Pô, era um massacre. Não, mas era mesmo. Não era mesmo. Era Cássio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho. Ninguém sabe quem fez o Mazinho de lateral esquerda. Ninguém só sabe bater, mas saber eles não sabem. Dunga e Giovanni. Dunga, Dunga. Vivinho, Roberto, Romário e Tita. Era o Mauricinho, eu tirei o Mauricinho e botei o Vivinho. E era uma equipe fantástica, como a outra com o Euler, com o Romário, com o Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Jorginho, Jesus. Quer dizer, tudo é equipe criada por nós. Outra que tem ali, que tem o Carlos Alberto Dias. Ih, rapaz, é tanto time que eu até esqueço, cara. Outra que tem ali, que tem o Carlos Alberto Dias.